Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para te receber, te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite e a todos os alunos da EJA. E você que não é aluno da EJA, também seja bem-vindo, porque se você está interessado em aprender, você vai ser com certeza bem-vindo nessa aula. Então você aí já está preparado, já pegou o seu material? Então vamos para a nossa aula, porque ela já vai começar, tá certo? Nossa aula de hoje vai ser a aula de matemática, recomendada para o estágio 3. E eu quero te receber nessa aula hoje com uma mensagem, te desejar que você esteja bem, né? Que a sua família e todos da sua casa estejam com saúde e eu espero que vocês estejam aí tomando todos os cuidados necessários e que vocês possam continuar também, continuar aí saudáveis e que tudo ocorra bem aí para vocês, tá ok? É uma grande honra, um grande prazer que você esteja aí assistindo essa aula e vamos começar aqui com essa mensagem de um grande pensador aí chamado Dalai Lama. E essa mensagem é muito interessante, ela diz assim, só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Já pensou? Será que é algum feriado? A primeira vez que eu vi essa mensagem eu pensei assim, será que é algum feriado? Dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Olha só quando nós paramos para pensar. Realmente, né? No dia de ontem nós podemos fazer alguma coisa? Não podemos porque ele já passou. No dia de amanhã nós podemos fazer algo? Não porque ele ainda vai acontecer. Então, o dia que nós podemos fazer, nós podemos amar, acreditar e o dia que nós podemos viver é o dia chamado hoje. Então, se você precisa tomar alguma atitude, fazer algo, começar um projeto novo ou falar com alguém, pedir perdão, o dia certo. Então, o dia certo é hoje. Não ontem, né? Ficar somente se arrependendo. Ai, porque eu não fiz se arrependendo pelo passado e nem pensando, ai, então amanhã quando chegar o dia, quando eu tiver filhos, quando eu deixar agora o futuro. Não, porque o momento certo é hoje. Tá certo? Por isso que ele se chama presente. É um presente para nós aproveitarmos. Então, é com essa mensagem que eu quero te receber hoje. Espero que já tenha dado tempo para você se organizar aí, pegar o seu material, já se acomodar aí direitinho, porque nós já vamos para o nosso assunto de hoje. Aí já venho trazendo a primeira pergunta. Você tem dificuldade em indicar direções? Quando alguém te pergunta um caminho para chegar em algum lugar e você fica. Não, você vai ali pela casa de não sei quem. Sabe onde é a casa de não sei quem? Então, você pega aquela rua, chega naquele lugar. Eu conheço uma pessoa que quando era criança, aí falava assim, ah, não, para chegar na casa do meu pai, é assim. A gente vai naquela rua, pega aquele ônibus, aí desce naquele ponto. Era bem assim a conversa dele. E tem pessoas que agora, depois de adulto, também tem essa dificuldade, né? De indicar as direções. De falar direita e esquerda, qual é a rua, se é a primeira, segunda ou terceira. E isso é uma habilidade construída. Muitas vezes nós achamos que isso é algo que nasce com a pessoa e aí ou a pessoa é boa naquilo ou não é. Mas na verdade não. Isso é uma habilidade construída e é um assunto de matemática. Também pode ser trabalhado em geografia. Então, se é um assunto de escola, então é algo que a pessoa pode aprender, né? Não é verdade? Porque se está na escola é porque é algo que pode ser aprendido e que às vezes precisa ser aprendido. É lógico que algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade, mas se pode ser aprendida porque ninguém nasceu sabendo. Então, se você tem essa dificuldade aí, não se sinta prejudicado, nem que você é pior do que os outros. Nada disso. É só porque alguns têm mais facilidade e outros têm mais facilidade em outras coisas. Tem dificuldade nisso. Então, fique sabendo que você pode treinar essa habilidade e pode aprender. Sempre a gente pode melhorar. Ou de informar onde algo está guardado em sua casa. Se alguém te pergunta, onde é que está a chave? Aí você fala, onde está a chave? Está aí na casa, está aí. E aí às vezes você não consegue informar. Ou então, é o contrário, né? Você fala, está na terceira gaveta, na prateleira, do armário. Aí a pessoa vai lá, procura, 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 procura. Isso acontece muito. Ouço muitas conversas de marido e esposo, né? A esposa fala. Pegue a camisa que está na terceira gaveta, lá do armário. Aí o homem vai, procura, procura, procura e nunca encontra. Pois é. Tudo isso também tem a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje. Você sabe com facilidade diferenciar direita e esquerda, em cima e embaixo, acima e abaixo, dentro e fora. Tudo isso são indicações do que nós vamos aprender hoje. O que nós vamos aprender um pouco mais sobre essas indicações na nossa aula sobre localização espacial. Porque a localização espacial não é só saber o que é norte, sul, leste e oeste. Essa é uma localização espacial. Isso aí também são direções espaciais, né? São as direções cardeais. A localização espacial, ela parte do nosso corpo. As direções cardeais foram convenções inventadas pelo homem. Mas antes disso, nós também temos uma localização. Nós temos essa sensação de estar aqui e eu sei que algo está na minha frente, está do meu lado esquerdo, do meu lado direito, ou que está atrás de mim. Então, tudo isso vem de uma localização espacial. Ou então, através da minha visão ou dos meus outros sentidos, como a audição, eu posso também observar onde está um objeto ou de onde vem um som. E assim, trazendo essas informações, né? Através dessas informações, conseguir localizar um objeto ou uma pessoa no espaço. Para começar, vamos lá. Se alguém te pedir para buscar uma camisa que está no quarto, o que você vai fazer? Você vai pedir para especificar em que local do quarto está a camisa, não é? Você chega aí nesse quarto maravilhoso, todo decorado. Aí alguém fala, pegue uma camisa aí nesse quarto. Você está vendo alguma camisa aí? Não. Então, você provavelmente vai perguntar, sim, mas onde está? No guarda-roupa? Na cômoda? Sei lá. Então, a pessoa vai te indicar, né? Em que local? Aí, então, ela vai te dar a localização. Agora, imagina se eu tivesse dois guarda-roupas, um de um lado, o outro e do outro. Aí, a pessoa ia te dizer, ah, está no guarda-roupa à sua direita. Aí, você já ia precisar utilizar a sua direção. Da mesma forma, se te perguntarem o nome do seu vizinho mais próximo ou o nome de algum vizinho, como é o nome daquele teu vizinho? Aí, você pode perguntar, né? Você pode ficar em dúvida se é o vizinho da direita, da esquerda, da casa em frente ou da casa de trás. Ou se é o vizinho que mora na esquina. A pessoa vai ter que te localizar, te dar uma localização mais específica de qual vizinho que ele está falando. Então, para você ver como é que a localização é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Apesar de não ser algo que já seja, que nasça conosco, ela faz tanto parte do nosso dia a dia que nós vamos aprendendo com a convivência. Mas isso não quer dizer que ela não pode ser ensinada e que não deva ser ensinada na escola. A localização espacial nos ajuda a especificar o local ocupado por uma pessoa ou objeto no espaço. Porque, imagine aí, nós temos um planeta. No planeta tem vários continentes, no continente tem vários países. No país tem vários estados. No estado tem várias cidades, vários bairros, várias ruas, várias casas. Como é que eu vou localizar? E dentro da casa tem vários cômodos ainda. Como é que eu vou localizar um objeto se eu não tiver uma localização, uma indicação de onde é que está aquele objeto? E ainda mais, existem várias pessoas no mundo, várias pessoas com as mesmas características, ou em um determinado espaço, podem existir várias pessoas. Numa sala de aula, como é que eu vou indicar onde está a pessoa que eu... A qual eu me refiro. Então, é necessário que essa localização aconteça. Tanto verbalmente, como que eu, através dos meus sentidos, também tenha essa noção de onde estão essas pessoas ou objetos. Então, essa localização pode acontecer com base em pontos de referência, acima de, embaixo de, à direita, à esquerda, em frente. Também pode ser ao lado, entre, no meio. Então, os pontos de referência, eu preciso dizer em relação a algo. Por exemplo, está acima da porta. Tem um relógio na parede acima da porta. Então, para onde é que eu vou olhar quando eu procurar o relógio? Vou olhar para a porta e depois eu olho para cima da porta, para encontrar o relógio. Então, eu tenho um ponto de referência aí, no caso, que seria a porta. E a expressão que eu vou utilizar é acima. Vai me mostrar onde é que está esse objeto em relação à porta. Se eu dissesse só, ah, o relógio está acima na parede. Não ia me dar a informação importante. Acima de quê? Ou seja, eu tenho que ter um ponto de referência. Quando nós damos o endereço da nossa casa também, nós, às vezes, não precisamos, junto com o endereço, passar um ponto de referência próximo ao material de construção, ao lado do bar do Zé. Então, o ponto de referência é justamente isso. É um outro objeto, uma outra pessoa, que está próximo e que é mais fácil de ser identificado. E pode também acontecer com indicações de posição. Que aí, eu já vou direto naquele, no objeto ou na pessoa, quando eu indico a posição dele. Por exemplo, quando eu digo, na terceira fileira, na última prateleira, a quarta caixa. Então, aí, eu já vou direto no local onde se encontra aquele objeto ou onde se encontra a pessoa. Por exemplo, eu vou me encontrar com alguém, uma pessoa que está sentada no arquibancado. Aí, ela me liga e fala, olha, eu estou na terceira fileira. Eu já sei quem é a pessoa, então, eu vou procurar onde? Na terceira fileira. Eu conto a primeira, segunda e terceira. Ah, então, eu vou olhar e ver ali onde ela está. Mas, para isso, eu preciso saber, né? Preciso ter a noção do que é a terceira fileira. Preciso saber quem é a pessoa. E aí, eu já vou certeiro onde encontrar. Se a pessoa fosse dar um ponto de referência, aí, ela diria, ah, estou do lado de uma pessoa de camisa roxa. Aí, o que é que eu ia fazer? Eu ia procurar a pessoa de camisa roxa e ia olhar o lado dela para encontrar a pessoa que eu estou procurando. Aí, seria um ponto de referência. A indicação de posição, aí já vai certo. Por exemplo, dentro do guarda-roupa, na última prateleira, você encontra a camisa que estava procurando. que eu falei lá no início da aula. Finalmente, encontramos essa camisa. Na última prateleira. Então, eu já vou certo. E aí, utilizando essa expressão correta, nos ajuda a indicar, né? Se somos nós que estamos transmitindo a mensagem, ou entender com precisão para não errar essa localização. E falando em utilizar a expressão correta, será que você sabe a diferença entre acima e em cima? Pois é, acima quer dizer em posição superior, mas sem contato, não está encostando. Como nesse caso aqui, o avião está acima das nuvens. Em cima significa também em posição superior, mas mantendo o contato, ou seja, está encostando, olha, as panelas estão em cima do fogão. Elas estão encostando no fogão. Você sabia essa diferença de falar acima e em cima? Imagina se a pessoa falar assim, ah, eu estou aqui acima da cama. Estranho, né? Será que a pessoa disse que está flutuando acima da cama? Deus é mais, né? Eu não quero nem ver. Nunca nem vi essa pessoa aí acima da cama. e aí a gente tem que usar essa a expressão de forma correta. Ou então, se a pessoa disser, ah, o avião estava em cima da minha casa. Aí fica difícil, né? O avião em cima da casa destruiu a casa da pessoa. Então, nós vamos usar as expressões da forma correta para passar a mensagem que nós queremos e não a mensagem contrária ou de uma forma que dê a entender outra coisa. Outro exemplo é abaixo e embaixo. Abaixo quer dizer em posição inferior em um local menos elevado. Por exemplo, eu tenho esses nichos aqui, né? De parede. E aí, por exemplo, quando eu vou arrumar, eu quero que o gato, essa escultura aqui, fique abaixo do vaso. Então, ela vai ficar numa posição menos elevada. Ela não pode ficar aqui no mesmo nível do vaso. Ela fica aqui numa posição menos elevada. Por isso que ela está aqui e não aqui do lado. Mas ela também não está aqui. Porque se ela estivesse aqui, ela estaria embaixo. Por quê? Embaixo significa em posição inferior, por baixo. Assim como a menina está embaixo da mesa. Olha a diferença. abaixo é em posição inferior. Mas no local menos elevado. Aqui, os livros estão embaixo do vaso. Mas o gato está abaixo do vaso. porque ele não está aqui por baixo, não está aqui na mesma direção do vaso. Percebeu a diferença? Pois é. Então, a forma de nós falarmos também nos leva a dar a informação correta. Vamos exercitar agora essa localização espacial que nós mostramos. qual é a posição de João em relação a Sara? Será que você poderia usar algum indicador da posição de João em relação a Sara? Nós temos aqui uma sala de aula, a representação de uma sala de aula, onde todos esses alunos aqui estão de frente para o professor. Tem vários alunos aqui, tem fila 3, fila 2 e 1. E todos estão de frente para o professor que está aqui. Aí, a primeira pergunta é, qual a posição de João em relação a Sara? E aí, vamos ver, esse aqui é o aluno João e esse aqui é aluno Sara. Então, se eu estou aqui mostrando, perguntando por João em relação a Sara, eu quero um ponto de referência. E qual é o ponto de referência? Sara. Então, eu quero saber se João está na frente dela, atrás, à direita, à esquerda, entendeu? Quando eu pergunto qual a posição de João em relação a Sara, é porque Sara vai ser o meu ponto de referência. Vamos ver como é que vai ficar a resposta? João está à esquerda de Sara. Por que Pró? Porque Sara está de frente para Pró. Então, esse aqui vai ser o lado esquerdo de Sara. E do lado direito vai estar Lara. E João vai estar aqui do lado esquerdo. Se ela está de frente para cá. E aí, compreendeu? Pois é. Então, respondemos aqui a primeira pergunta, mas tem mais uma. Quem está à direita de Ana e à frente de Lara? Vou deixar você responder essa aí. Quem está à direita de Ana e à frente de Lara? Então, quem é o aluno ou aluna que está à direita de Ana e à frente de Lara? Nós estamos usando aí também um ponto de referência. Dois pontos de referência. Ana e Lara. Essa pessoa está próxima tanto de Ana como de Lara. E aí, vamos ver? À direita de Ana. Ana está aqui, de frente para pró. Então, seu lado direito, L. E se ela está de frente, na frente de Lara, a frente de Lara, Lara está de frente para pró, mas antes de chegar na pró, no professor ou a professora, tem também L. Então, vamos ver se a resposta está correta? Claro que sim. porque quem é que está na direita de Ana e à frente de Lara é a Luna Helen. Está vendo como utilizar a posição espacial? Nós já conhecemos, vocês já conhecem. O que falta é a gente usar da forma padronizada e utilizar as expressões corretas. vamos lá. O espaço também pode ser representado para melhor localização de objetos e pessoas. Nós vimos ali a representação de uma sala de aula, mas também existem outras formas de se representar um espaço. Porque uma sala de aula é um espaço relativamente pequeno, mas eu também posso representar um espaço maior. uma malha quadriculada é um quadro com linhas e colunas identificadas. E aí eu posso utilizar isso aqui e sobrepor a um mapa ou a uma planta baixa ou algum espaço representado que eu queira identificar. Mas ela funciona da seguinte forma. o cruzamento de uma linha e um número, ou seja, uma linha e uma coluna vai me indicar a posição de algum vai me indicar a posição de alguma figura dessas aqui. Por exemplo, o carro, qual é a localização do carro? ele está no quadrinho B2. Então eu sei que o carro está no B2. Já o urso, qual é a linha e a coluna? Ou melhor, a coluna é a coluna C linha 2. Ele está na mesma linha do carro. Então aqui seria C2. Já a bola vai estar aqui na coluna D, mas a linha dela é a linha 3. Olha o espaço que ela está ocupando. Coluna D, linha 3. E a bonequinha? Parabéns para quem respondeu A4. Exatamente, ela está na coluna A linha 4. Por isso que a malha quadriculada vai ser identificada aqui com letras e números porque eu indicando a letra e o número eu já vou no lugar certinho onde eu quero chegar, onde eu quero mostrar. Outra forma de representar o espaço é com um croquis. Olha que bonitinho. O croquis é um esboço simples e rápido de algum espaço. Um espaço maior o caminho que você faz da sua casa até na escola por exemplo ou você quer fazer o mapa de alguém de como chegar na sua casa como chegar na chácara que vai ter a festa não sei aonde às vezes por exemplo em algum convite de festa já vi isso em convite de casamento ou em alguns cartões de empresas aí tem um desenho assim bem simples mostrando a rua da empresa onde é que ela fica o nome daquilo ali é croquis é um esboço simples e rápido que mostra onde é o espaço por exemplo nesse espaço aqui fica é mostrado né onde é que é o hospital onde é o cemitério a escola o supermercado a padaria e aqui é onde só tem árvores mas também se mostra onde é que são as ruas e os mapas que nos ajudam a ter uma visão geral de um espaço pois são uma representação visual de uma região aí para construir um mapa precisa ser uma pessoa que tem mais habilidade em representar espaços geralmente são produzidos para representar grandes áreas como cidades países ou até o planeta terra como é o caso do mapa mundo e aqui nós vemos o mapa da nossa cidade olha aqui onde nós podemos ver o anel de contorno as rodovias aqui indicadas em vermelho e vários bairros que também estão aqui indicados e na legenda também mostra quais são os bairros estudados os outros bairros e assim e assim por diante também é outra forma de mostrar de representar o espaço agora vamos exercitar né Joyce fez uma representação do seu bairro e marcou o local onde fica a sua casa e a casa de suas amigas olha aí o trabalho de Joyce como foi bem feito agora me responda como se chama esta representação feita por Joyce é um um mapa é um croquis ou é um um outro tipo de representação uma malha quadriculada e aí esse aí eu acho que está fácil né está fácil de saber que é um croquis que é uma representação simples ela não desenhou aqui todas as casas não colocou o nome das ruas e também não é uma malha quadriculada porque não tem só os traços mostrando linhas e colunas então essa representação simples aqui se chama de croquis então aqui nós podemos ver a casa de Joyce e a casa das outras amigas dela agora a segunda pergunta qual é a amiga de acordo com esse croquis aqui qual é a amiga que mora mais próxima de Joyce também eu acredito que está facinho né e você vai me dizer que é quem Alexia é só dobrou aqui a esquina chegou na casa dela então olha aí como é fácil tanto localizar como representar fazer a localização indicar e mostrar a localização utilizar aqueles termos eu acredito que você já tinha feito mas será que você já fez um croquis você já fez algum desenho para representar um espaço quem sabe até uma planta de uma casa já fez nunca fez se você nunca fez eu te convido a fazer agora quem sabe desenhar o caminho que você faz da sua casa até a escola muito interessante né e depois você compartilha com seus colegas e com a sua professora né é claro o seu professor então pessoal essa foi a nossa aula de hoje eu te agradeço por estar aqui comigo até agora um abraço e tchau 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 Tchau